Música Olá, bem-vindo a mais um programa do Pique Total. Este é a primeira edição do ano de 2015. Sou professor Alexandre Evangelista e estaremos hoje trabalhando com um assunto bastante polêmico. O tema deste programa Pique Total é treinamento personalizado para hipertrofia e emagrecimento. Como nós podemos elaborar rotinas de treinamento para que nosso aluno, nosso cliente, atinja esses objetivos de forma direta e de forma rápida para que a gente não perca tempo e nem perca o nosso cliente. Para falar sobre isso, eu convidei um grande amigo meu e um excelente profissional, o professor mestre Leonardo Lima, que está aqui conosco hoje no estúdio. O professor Leonardo Lima é mestre em ciências da reabilitação. Ele fez pós-graduação em treinamento esportivo e fisiologia do exercício na Universidade Gama Filho. Ele é pós-graduado também em biomecânica, treinamento e avaliações pela FMU. E é professor convidado dos cursos de pós-graduação em diversos locais pelo Brasil. Professor Leonardo Lima, é um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado por aceitar o convite. Obrigado, Léo. Eu sei que você tem a agenda aí bastante lotada, agenda bem complexa. E deixou um tempinho para vir falar um pouquinho sobre hipertrofia e emagrecimento. É isso mesmo, professor? Vamos bater um papo aí sobre isso. Para mim, vai ser um prazer. Muito bem, professor. Então, vamos lá. Você tem uma experiência muito bacana também em academia, né, Léo? Você trabalha há quanto tempo em academia? Academia, a gente já está trabalhando quase 20 anos de caminhada profissional dentro do universo de academia. É muito tempo, hein, professor? É, bastante tempo. Você já emagreceu muita gente ou não? Eu já emagreci muita gente e já também, eu mesmo emagreci, né? Quando a gente estava conversando nos bastidores aí, falando da minha época de obesidade, que eu também já fui. Você era gordinho, é isso? Bem gordinho. Sofreu bullying naquela época? Muito, muito. Mas você não foi para a escola armada para matar ninguém? Não, não chegou a isso. Quase. Entendi, mas deu vontade. Deu bastante vontade. Entendi, entendi. Léo, vamos lá então. A pergunta que a gente tem para começar o nosso programa. O que a gente precisa ter como profissional? Quais são aí as diretrizes que nós precisamos ter quando a gente fala no programa de emagrecimento? Como é que funciona? E aí tem diferença da hipertrofia para o emagrecimento? Divide um pouquinho a experiência conosco. Vamos lá. Bom, vamos tentar clarear um pouco aí a cabeça dos nossos profissionais e de quem também pratica atividade física. A obesidade hoje, ela é uma epidemia, né? A gente vê que os números mostram que o nosso sobrepeso e obesos, ou seja, pessoas que têm um IMC acima de 25, 30, 35, é praticamente 50% da nossa população brasileira. É um número muito alto. Sabendo disso, o que a gente também tem que pensar? Que doenças associadas a essa obesidade fazem parte. E essas doenças associadas à obesidade, ela é linkada principalmente ao sedentarismo. Então, quando a gente pensa em sedentarismo, você como eu vai entender que leva à inatividade física. Essa inatividade física são aquelas famosas doenças hipocinéticas, da falta do movimento do corpo. Parou de se movimentar, algo vai acontecer dentro do nosso meio interno, do nosso organismo. E aí doenças vão acontecendo e vão sendo proclamadas aí pela área da saúde pública. Diabete, colesterol, hipertensão e assim vai. O grande problema, Alê, que eu vejo, e acho que você também venha concordar com isso, é que a obesidade, o sedentarismo e o emagrecimento são pessoas que não praticam atividade física. São pessoas que não gostam de praticar atividade física. São pessoas que culturalmente, pela nossa, hoje, história da cidade fazer parte, que eu digo cidade, que antes nós vivíamos num conceito rural. As pessoas transitavam, caminhavam, todos os trabalhos laborais eram feitos sem carro, sem veículos de tecnologia. Hoje já não é assim. Então, essa cultura da cidade, hoje, ela é muito clara. Então, você vê crianças de 12, 13, 14 anos com obesidade e hipertensão. E essas crianças, elas vão ser adultos no amanhã. E se você perguntar para essas crianças se elas gostam hoje de jogar futebol na quadra do prédio ou no parque, muitas delas já não gostam. Elas preferem ficar na frente do computador e assim vai. Então, o grande desafio do profissional de educação física, na minha concepção, é criar programas e estratégias de regularidade da prática da atividade física. Eu acho que a gente se preocupa muito com sistemas, métodos e fórmulas de treinamento, sendo que isso é tudo válido, é importante, o HIIT e tantas propostas que estão por aí. Mas, será que vai ter regularidade para que realmente os efeitos somados, agudos, cronicamente, vai mudar a vida de uma pessoa ou não? Esse, para mim, é o grande desafio. Tirar da inatividade e levar as pessoas a praticarem atividade física para o prazer, fazendo parte do dia a dia dela. E aí você acha que, você não acha que isso daí, pergunta minha, é uma batalha perdida já, de fazer a pessoa mudar a cultura da pessoa para que ela pratique exercício físico? O que você acha em relação a isso? Porque, veja, a Organização Mundial de Saúde, ela reconhece que ela perdeu a luta. Qual que agora é o foco da Organização Mundial de Saúde? Fazer com que as pessoas não se tornem obesas. Tem uma linha aí da literatura que fala, a partir do momento que você se tornou obeso, dificilmente você consegue voltar a perder peso. Tanto que você falou, você era obeso, você emagreceu. Você faz parte aí de menos de 10% de uma população no mundo inteiro que consegue perder peso e manter essa perda de peso por muito tempo. Até eu li um artigo interessante, que a autora, ela compara quem fuma com quem é obeso e quem é emagrecer. E, no final das contas, ela faz uma analogia muito interessante. A conclusão dela é, é mais fácil você parar de fumar do que emagrecer. E aí, como é que a gente lida com esse grande problema social, que nem você mesmo falou? Olha, a pessoa não gosta, ela não quer, não é cultural, o pai e a mãe não praticavam, a criança não vai praticar, e a gente está perdendo essas crianças, é procedentarismo. E aí, como é que você faz no seu dia a dia, tanto tempo trabalhando, para trazer as pessoas para um programa de exercício? Você investe no quê? Como é que você convence o seu cliente? Pois é, a gente está vivendo uma contracultura. Eu sou utópico em acreditar numa contracultura hoje, que a gente está caminhando para uma trilha de morte. Do jeito que você colocou, eu concordo. Primeira coisa que a gente tem que tentar lutar, como profissionais de educação física, é que essa cultura que você citou, é uma cultura que ela faz parte do dia a dia do fitness. Aonde era para ser, vamos pensar primeiro no local do fitness, e aonde eu acho que pode trazer a premissa de uma solução. Indo para o lado do fitness, hoje a proposta de uma rede que envolve uma estrutura de academia, não é para atender essas pessoas. Desde a abordagem inicial do marketing, da venda, e muito menos na parte técnica de atendimento a esse cliente que tem uma obesidade, ou tem qualquer outra disfunção. Então, os nossos profissionais não sabem receber esse público como deveria ser tratado. O grande problema, não só esses profissionais, o sistema leva também essas pessoas a não serem aceitas. Eu chamo de um bullying disfarçado, que é uma academia que era para ser um ambiente, onde deveria ter muito idoso, muito obeso, muito diabético, muito cardiopata, muitas pessoas que necessitam realmente da prática, da atividade física, através de um programa, tentando ser individualizado, não ocorre. Você mesmo, assim como eu a gente treina, se você for olhar no horário de pico de uma academia, e bater os olhos num público geral, você vai identificar pouquíssimo, se é que vai achar realmente um obeso sendo atendido. Então, é uma coisa que já leva um ponto de reflexão. Será que o nosso ambiente hoje, que era para promover saúde, ele promove saúde, ou ele realmente só pensa na estética de quem já tem a saúde sem nenhum problema, nenhuma mazela? Então, entrando na premissa da problemática, eu acho que a gente tem que voltar um pouquinho lá atrás, que aí parte do processo de educação do corpo. E esse processo de educação do corpo vem desde a época do Nicolas, meu filho. Meu filho tem 3, 4 anos. E eu tive o prazer, do ano passado, dar aula de educação física para ele na escolinha dele, durante o ano inteiro. Ali, a gente já mostra para ele a importância do movimento, a importância da prática do corpo em movimento em relação ao meio, na vida dele. Então, essa cultura de levar a educação física de novo à escola, como ela deveria ser, influenciando os pais com debates, com discussões sobre a importância da atividade física, a importância da educação física, de uma maneira pragmática, atual, relevante, em fóruns, em discussões, eu acho que é um caminho para tentar, a longo prazo, a mudanças desse paradigma que você colocou aí. Então, a ideia é investir na educação física escolar. A ideia, para mim, é investir lá de trás. Na educação física, na relação com os pais, na relação da escola, na formação, desde a época, graças a Deus, que a educação física hoje, ela atua também nessa formação básica das crianças da idade do Nicolas, de 3, 4 anos. O papel do educador físico é fundamental nessa faixa etária, de 3, 4, 5, 6 anos. É ali onde a criança vai ter o primeiro contato do que é atividade física. Então, a gente tem que alimentar isso. E talvez a gente tenha que refletir um pouquinho dentro dos nossos fóruns acadêmicos, essa releitura do nosso papel também na vocação de educação física. Então, acho que é bem por aí. Bacana, é verdade. Você colocou aqui uma linha de raciocínio bem interessante mesmo, porque eu tinha pensado por isso, porque eu sou do fitness, né? Então, eu sou tendencioso, eu acho que a academia resolve todos os problemas do mundo, até o encravado, atrás do amor de volta em sete dias, porque eu sou dessa linha, né? E você abordou uma coisa extremamente interessante, realmente. E aí, aqui eu vou colocar uma questão, já que você defende essa linha, o pessoal que trabalha na educação fisicular vai ficar muito bravo comigo agora, eu tenho certeza, eu peço desculpas. Não é nada pessoal, mas eu preciso fazer essa pergunta, professor Leonardo. Você não acha que a educação física escolar no Brasil está falida? Aí o problema é seu agora para responder. Vamos lá. Porque a gente escuta cada absurdo, né? Eu, por exemplo, dou aula numa instituição de ensino, que o curso, ele foi feito voltado para a licenciatura na graduação. Eles podem até depois fazer dois semestres a mais de complemento, e eles saem com o que a gente chama aquela formação plena, licenciados e bachareles. Os três primeiros anos, se ele quiser, ele pode terminar, ele sai profissional, já sai graduado e licenciatura. E ele tem a opção de fazer um ano a mais para ter o bacharel. E aí eu vejo algumas coisas dos alunos que me preocupam, né? Do tipo, olha, professor, a gente vai lá fazer estágio e o professor sai para tomar café e a gente fica tomando conta do aluno. E assim, não é depois de um tempo. Às vezes, a primeira vez que o menino aparece na escola, o aluno que vai fazer o estágio lá da instituição de ensino, o professor, no primeiro dia, o professor fala, vou tomar um café lá, fica aqui com eles. Sai e volta no final da aula. E aí? Bom, e aí? E aí, eu acredito que é um problema de vocação, primeira coisa. Existem professores de educação física, vocacionados, e existem formados em educação física, que não tem nada a ver com a vocação da educação física. Porque a vocação da educação física leva a cuidar, amar e preservar a vida humana. E nós acreditamos no desenvolvimento motor da criança, através do corpo, através da relação com o meio. O que ocorre hoje na educação física escolar, na minha concepção, porque eu não sou da área escolar, mas pela leitura que a gente acaba tendo de congressos e cursos, é que as pessoas ainda confundem a educação física com o esporte. Então, o esporte é uma coisa que envolve o conceito mais tecnicista, de regras, de regimentos, de objetividade em relação a determinado esporte e modalidade. A educação física, ela é uma relação de educar o corpo em relação ao meio. É você agora pegar o Alexandre, desenvolver o Alexandre no que ele tem geneticamente na relação com o meio. Suas capacidades biomotoras, coordenativas, condicionantes, fazer programas e projetos de planejamento para que venha atender essa criança. Hoje, a gente vê muito pouco desse lado da psicomotricidade, da motricidade e do desenvolvimento infantil. E isso é a educação física na minha concepção. E você vai pegar esse lastro da educação física e depois aplica o esporte. Então, no esporte, a criança, teoricamente, ela já deveria saber correr. Ela já deveria saber saltar, pular, se deslocar. O que nós encontramos hoje na educação física e escolar são crianças que não sabem saltar, pular, correr, girar, rodar. E aí, o problema é o esporte? Não, o problema não é o esporte. O problema é o que fez a formação dessa criança que hoje pratica o esporte. Então, a gente precisa agora entender um pouquinho mais do que você colocou até na licenciatura, do que é realmente educação física ou o que é realmente o esporte. Não entender os conceitos separados, mas entender que há uma interdependência das duas. E saber essa relação hoje do educador físico, ele se perde um pouquinho. Tanto que o meu filho mais velho, eu tenho um filho de 13 anos, que ele, primeiro semestre de aula dele no ano passado, ele passou mal na aula de educação física. Mal de quase desmaiar. E depois ele chegou em casa e perguntou, o que aconteceu? E ele mostrou como que foi a aula da educação física. É uma aula que nós classificaríamos no fitness de HIIT para uma criança de 12 anos e que ele passou mal, ele não suportou. Ele não suportou chegando a ter vomitar durante a atividade. Então, o que aconteceu? Provavelmente foi um erro de entendimento e reflexão do que é a educação física no âmbito escolar. Então, a gente precisa voltar um pouquinho a essa leitura. Mas, Lê, para mim, parte do princípio. A vocação. A vocação. Hoje, quando você colocou esse caso aí do professor que ele sai para tomar café, infelizmente, é uma pessoa que faz parte do nosso mundo da educação física. Mas, felizmente, esse estudante de educação física, ele conseguiu identificar. Identificar o quê? Eu não quero ser igual a ele. Eu não posso aceitar ser igual a ele porque eu sou vocacionado em educação física. Nos meus cursos e aulas, eu sempre falo assim, olha, você tem um caminho em quatro anos de decidir o que você quer. Se você ver que você não é vocacionado em educação física, faça qualquer outra coisa, mas não venha atrapalhar o que a gente está tentando construir. Pelo menos é esse jeito que eu tenho caminhado e tenho levado para as pessoas, principalmente profissionais de educação física, ao ponto de saída. Quem é você na nossa vocação profissional? E vamos caminhando. O negócio está bastante feio. Muito feio. Muito complicado. Muito feio. A gente vê aí na própria pós-graduação, é muito complicado. E isso reflete a gestão que a gente vive. A gestão no âmbito federal, no âmbito estadual, no âmbito municipal. A gestão educacional no Brasil é muito ruim. Muito. São pessoas amadoras que tomam conta da educação. E agora, com o corte da educação, pode ser que se agrave mais ainda. Então, é muito complicado. Eles liberaram um acesso a instituições de ensino superior, só que eles não colocaram regras. Então, qualquer um hoje pode fazer faculdade. Sabendo ler, escrever ou não, ele pode fazer faculdade. Agora, que veio uma nova regra, que é preciso ter um mínimo necessário de pontuação, acho que no Enem, para entrar na graduação. Talvez isso melhore um pouco o quadro. Talvez, talvez. Eu não sei. Mas, então, vamos pensar mais lá para frente, Léo. Vamos fazer de conta, que eu consegui, eu quero entrar em uma academia, eu tenho uma cultura de fazer exercício, eu passei por essa primeira fase, essa primeira triagem. E agora, eu estou lá em uma academia, querendo melhorar meu condicionamento físico. E aí, como é que a gente pode trabalhar com essa pessoa? Bom, primeiro entender que o ser humano é integral. Isso a gente já tem discutido. Ele é um ser que envolve o físico, envolve emoções, envolve o meio social. Então, o profissional, o personal, tanto o profissional de educação física, que é o professor de sala, quanto o personal trainer, ele tem que entender essa integralidade do ser humano. E deixa eu fazer um corte aqui. Eu sei que a gente está falando mal da educação física escolar, eu acho que é até bacana. Tudo bem a gente evoluir agora nessa linha de raciocínio. E aí, uma pergunta que eu faço em cima da outra que eu te fiz. Você acha que o nível hoje dos profissionais que trabalham com fitness é muito melhor daqueles que trabalham com educação física escolar? Então, Lê, volto do mesmo ponto. Quem é vocacionado e quem não é? É a mesma resposta. Eu acredito que a mesma resposta ela é do âmbito escolar quanto do âmbito do fitness. No âmbito do fitness é o âmbito que eu tenho mais contato, assim como você, do fitness e do treinamento. É nefasto ver algumas coisas e triste dentro do meio de uma academia. Você sabe disso. Mas isso também não me leva a ter um desamor à educação física e nas pessoas que gostam da educação física. Então, esse profissional, voltando à nossa pergunta aí, ele tem que ser visto como um ser integral, físico, emoção, social. Partindo desse ponto, o que significa isso para nós? Que a relação do professor ou o personal com o teu cliente, com o teu aluno, ele não adianta colocar o cara só numa esteira. Falar, ande, caminhe, ou corra, ou faça uma proposta de alta intensidade, sendo que ele não tem prazer nenhum em fazer aquilo. Então, o que era para ser um prazer, para trazer o resultado, passa a ser um desprazer. Passando a ser um desprazer, não vai ter regularidade. E aí, deixando a ter regularidade, ele se desmotiva e sai do programa de treinamento. Então, ele tem que entender isso, tem que saber a vontade desse cliente. O terceiro ponto, que é o lado social, ele tem que entender que esse cliente, ele faz parte de um todo, de uma relação social na academia. Então, o que eu sempre falava quando eu era agente de uma academia de quase 2 mil alunos? Falei, turma, leve esse aluno a ter uma relação humana com outros alunos, a terem aspecto social de conversa, sem ser do universo de emagrecimento, treinamento. Crie ambientes que eles possam conversar, tomar água, tomar um café, para que eles criem uma dependência do outro aqui. Entendi. Partindo disso, Lê, o que a gente tem que tentar agora caminhar? Pensando em aspecto de condicionamento físico, eu gosto de um tripé, que é uma boa aptidão cardiorrespiratória, uma boa resposta de força, do treinamento da força através da musculação, e um bom nível de flexibilidade para ter uma boa movimentação articular, muscular. então esse tripé, vamos colocar dessa forma, é onde a gente tem que tentar formar um programa de trabalho. E dentro desses programas tem vários pontos a mensurar, que aí entra aquele trabalho do core, aquelas estruturas que a gente trabalha de reflexão para treinamento, mas eu acho que um bom trabalho de flexibilidade, um bom trabalho de aptidão cardiorrespiratória, um bom trabalho de treinamento para força, são caminhos interessantes para o profissional, pelo menos, ele ter uma direção de saída, e ele saber agora fazer um bom planejamento dentro dessas capacidades citadas aí. E aí você acha então que a ideia é trabalhar a parte física junto com a parte mental da coisa. Então você aumenta a aderência do aluno a partir do momento que ele tem prazer de ir para o lugar para conversar e conhecer e ter contato com outras pessoas. Ele tem que ter esse prazer, se ele não tiver prazer em ir, ele não tem o porquê ele ir mais. Aluno iniciante, ele não tem que ter dor. Um aluno iniciante, ele tem que ter prazer. A dor, na minha concepção, o Léo falando, ela ocorre num aluno que está há 30 anos, 20 anos, sem fazer uma prática de atividade física, e ele vai numa sessão de treinamento, e nas primeiras duas sessões, e na terceira sessão ele já não consegue nem andar mais, a parte locomotora dele é afetada, você não consegue encostar por dor, alguma coisa está errada. Deixa de ser prazeroso. Será que esse aluno vai ter uma regularidade? Ele vai ter prazer em querer voltar a se envolver com o treinamento? Não vai, Léo. Não vai. Um obeso que você coloca num trabalho cardiorrespiratório. Não adianta a gente vir com aquela mística, ah, ele tem que fazer 20, 30, 15 minutos. Ele vai aguentar 3, 4 minutos, já vai entrar no limiar a Nairobi, ele não consegue. É muita massa se deslocando. Então o professor, ele tem que ter essa sensibilidade. Ele entender que ele é um meio de viabilizar a promoção de saúde pra esse cliente, pra esse aluno, mas tem a maneira correta de se fazer. E a maneira correta de se fazer, na minha concepção, é ouvir. Ele tem que ouvir o que esse aluno tem a dizer. Ele não é um atleta de rendimento. Ele é um aluno. Ele é uma pessoa que é um profissional liberal que está buscando agora uma melhora de qualidade de vida e saúde. Pelo menos, é dessa maneira que o fitness, ele também tem que começar a pensar. O fitness, ele não é promoção só pra hipertrofia muscular. Ele não é uma promoção só de belos corpos musculosos definidos. O fitness, ele é pra qualidade de vida e saúde. É pra nós levarmos uma população que está doente, uma população que caminha pra um caminho de morte em todos os sentidos, falar, opa, a gente pode frear. E a gente pode frear aqui onde nós estamos através do fitness, através de uma academia. Hoje, você assim quanto eu sabe que isso não ocorre de uma maneira tão geral o quanto nós gostaríamos. Mas eu acho que esse bate-papo e essa entrevista já pode abrir a cabeça de alguns profissionais aí que estão ouvindo a gente aí aprendendo com o nosso bate-papo. É, porque é uma coisa até que você citou que eu concordo muito, né? Hoje em dia, por nós termos uma formação muito tecnicista e eu sei porque isso é exigido, né? Na graduação. Você passar informação, conteúdo, 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 conteúdo. Você tem que cumprir aquele conteúdo do semestre e taca-lhe pau, taca-lhe pau. É isso que tem que passar pro aluno. E o aluno, ele sai da graduação, ele vai trabalhar com essa visão tecnicista. E aí, ele sai pensando como professor. Ele foi treinado pra isso, então ele sai pensando como professor. Ele não pensa como aluno. Isso é uma coisa que eu bato muito na tecla, né? A gente precisa parar de pensar como professor e começar a pensar como aluno. Porque assim, como professor, por exemplo, eu leio que o trabalho do Hit, que está na moda agora, é bacana, tem que fazer. Ou então aquela coisa que é ridícula, né? O Aége, o tal do aeróbio em jejum. Coisa absurda que hoje em dia o pessoal tem aplicado muito, eu vejo isso, e sem fundamentação teórica nenhuma. Porque a gente sabe, pelo que tem na literatura, que o aeróbio em jejum, ele não funciona e pode trazer muito mais prejuízo do que benefício. Mas enfim, aí ele lê lá que fazer o Hit é bacana e que fazer o aeróbio em jejum é bacana. E aí ele tem aquela ideia lâmpada, né? Aquele aluno que treina com ele das sete às oito da manhã, é um obeso sedentário que está com ele há duas, três semanas, o cara quer emagrecer e aí ele pensa como professor. Ele junta o A com o B. Ele vai fazer o Hit agora em jejum. Aí acontece a mesma coisa que aconteceu com o seu filho, lógico, né? Por outras variáveis fisiológicas, mas o indivíduo passa mal, o indivíduo pode chegar a desmaiar, o indivíduo não tem mais prazer em fazer atividade. Porque ele acha que toda vez que ele for treinar vai ser aquela desgraça, aquele inferno na Terra. E aí o aluno acaba desistindo. Você acha que é mais ou menos por aí então? A gente pensa muito como professor, muito como tecnicista e esquece de pensar como aluno. Eu achei muito legal o que você falou e realmente é isso. Isso é o reflexo da nossa cultura acadêmica ainda. É uma cultura tecnicista e ela ainda traz muitas características da nossa educação física militarista. Que essa educação física de resultado custe ao que custar. E isso é visto mesmo na prática do convívio das academias. O grande ponto, eu acho assim, você falou, o professor ele passa, ele enxerga só como professor. Eu não digo que ele se enxerga como professor, porque se ele enxergasse como professor, ele ia entender o papel da educação física naquela leitura do desenvolvimento motor, que é o que realmente esse obeso que você citou realmente precisaria. Desenvolver o corpo dele para depois mexer com essas manipulações de cargas aí. Eu acho que o professor hoje, dentro de uma academia, ele tem mais uma característica não de professor, mas de treinador de alto rendimento. Do treinador para o esporte, do treinador para performance. E é lógico que a gente sabe que alguns resultados sempre vão acontecer. Ainda mais quando você pensa em sedentário, se você pedir para ele segurar esse copo, encher de água e fazer 15 repetições com água, provavelmente vai sinalizar uma sinalização para ter hipertrofia muscular, mesmo com uma carga tão débil no nosso corpo. mas para ele aquilo já cria algo. Então, qualquer coisa que você venha a dar vai promover. O entanto é, será que o fim vai justificar a maneira que você tem trabalhado? E não vai. Você vai acabar trazendo o quê? Uma não regularidade para esse aluno, para esse cliente e principalmente o risco de lesão é muito alto. Você imagina, o cara é inativo, é obeso, ou ele não tem obesidade, mas ele é sedentário num grau absurdo, que não consegue dar uma volta no quarteirão caminhando sem ter que parar. Ele entra numa academia com o sonho de melhorar o nível de qualidade de vida e saúde. Contrata você como personal em três, quatro semanas. Ele se vê como um idiota porque ele não consegue realizar as atividades. Passa mal em toda sessão. Chega no final depois de 30 dias ele começa a sentir lombar e joelho. E aí? Será que ele vai querer continuar? Mudar o corpo dele? Transformar agora o corpo dele através da atividade física ou ele vai desistir? Provavelmente ele vai desistir. Os números de academia apontam para isso. Por isso que eu gosto da fisiologia do exercício. Aquele lado lá, aquelas primeiras oito, doze semanas, adaptação. A gente sabe tudo disso, as adaptações fisiológicas, químicas que envolvem. Só que eu acho que o grande ponto nesse período de seis, nove, doze, dezesseis semanas é um cuidado não de um atleta, mas o cuidado de uma pessoa que está lá. Depois que ele entende que ele é uma pessoa e que ele está sendo cuidado por uma outra pessoa que é um professor de educação física, ele começa a sentir ser assistido, cuidado, e aí sim, ele mantém uma regularidade. Porque ele entende que tem o quê? Tem o início, tem o meio, e que na verdade esse fim nunca vai chegar. porque ele agora incorpora na vida dele a prática da atividade física, que é o que a gente quer. A gente não quer que ele treine um ano, dois anos, a gente quer que ele pratique atividade física até quando ele estiver respirando. Quando ele morrer, só Deus sabe como vai ser. Até então, é isso que a gente tem que incentivar como professor. Ele praticar atividade física como algo laboral, algo que faz parte do dia dele, assim como comer, tomar banho, escovar os dentes, praticar atividade física tem que ser vista dessa maneira. É isso, infelizmente, o profissional só vai, essa visão, ele só vai adquirir com o tempo. É isso, é uma pena. Por isso que a gente perde muito aluno. Professor Leonardo, muito obrigado. Tudo que é bom dura pouco e passa rápido. Bem rápido. É, o programa chegou ao fim. Eu quero agradecer mais uma vez a sua presença, foi um bate-papo rápido, mas muito proveitoso. Acho que a gente evoluiu muito bem na linha de raciocínio da proposta do programa de hoje. E aí, se você quiser deixar os seus contatos aí para o pessoal, você dá aula, presta assessoria, você ministra cursos, é isso, não é? Isso, a gente trabalha com cursos, congressos, também ministramos juntos, a aula de pós-graduação, no qual até, eu tenho o prazer de tê-lo como coordenador de um dos cursos. Então, o meu contato, caso você queira conhecer um pouquinho mais sobre a visão da educação física, esporte, rendimento que eu tenho, entra no meu site. Pode falar? Claro, por favor, fica à vontade. É runninghealth.com.br e caso você tenha alguma dúvida, entra no e-mail leonardo.rhcorrida.com Repete mais uma vez, vamos lá, o site e o e-mail, por favor. O site, runninghealth.com.br e o e-mail leonardo.rhcorrida.com e lá a gente vai conversar mais um pouco sobre essa temática e tantas outras aí que temos na nossa área. Muito bem. Trabalha com personal também, né, professor? Também. Também trabalho com personal e preparador físico aí. Tá bom. Muito obrigado mais uma vez, Leonardo. Obrigado, foi um prazer. Obrigado mesmo. E agora, a gente vai tomar um café. Opa. Muito obrigado a você que nos assistiu, que teve paciência de nos assistir e nesse ano de 2015, a ideia é trabalharmos com várias edições do programa Pique Total. Muito obrigado e até a próxima edição. Excelente dia pra você.